Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber... Pensou que tinha acabado, né? Não, 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 não. Tem mais um vídeo challenge. Mais um vídeo desafio. E dessa vez, acho que dá pra perceber, apesar desse solzão, eu tô super resfriado. Por quê? Porque o clima nessa cidade, onde eu moro, Sidney, é louco. Um dia tá 35 graus, outro dia tá 14. Não tem sistema imunológico que aguente essa mudança brusca. As pessoas aqui vivem resfriadas, é normal. Muda o tempo todo. E claro que eu já dei uma piorada, né? Esse sol lindo e eu aqui resfriado, tomando remédio. E só tô aqui gravando esse vídeo, porque daqui a pouco eu vou voltar pra cama, porque eu tenho que descansar. Vitamina C e cama. E como me falaram que é bom pra gripe tomar caldinho de cebola, ou chá com um pouquinho de cebola, eu resolvi então fazer esse desafio. Por que não? Na verdade, eu tava adiando, 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 porque eu não gosto de cebola. Quer dizer, eu gostava, mas eu não sei. Com o passar do tempo eu comecei a tomar uma... Sabe aquela... Se eu puder evitar, eu evito. Não é uma coisa assim que eu tenho intolerância, mas também eu não tenho uma grande paixão por cebola. Como se não tiver outra opção. E como cebola é bom pra resfriado, vamos tentar, né? E hoje eu vou participar do desafio da cebola. O que que é esse desafio? É muito simples. Você tem que comer uma cebola inteira. Crua, desse jeito. Agora imagina. Pra quem gosta, até vai, né? Agora pra uma pessoa que é como eu, isso aqui deve ser uma tortura. Mas se pelo menos eu melhorar da gripe, já tá valendo. E a pessoa que me desafiou, eu não tenho foto dela, eu não sei quem é. Eu só sei que é uma menina que vive me mandando essas coisas pelo meu Twitter. Aliás, anota aí o meu Twitter. Eu vou começar a pegar as perguntas do Twitter, as sugestões pelo Twitter, e vou começar a apresentar aqui no YouTube. Acho mais fácil, porque você sabe, né? O YouTube de vez em quando fica maluco, não mostra o que as pessoas mandam pra gente. É um samba do crioulo doido. Então pelo Twitter, pelo menos dá certo, eu consigo ler tudo o que vocês mandam. Então se inscreva no meu Twitter, além de se inscrever aqui, claro. Vamos começar então esse desafio? O que que você vai precisar? De uma cebola. Eu sei que tem vários tipos de cebola. Eu fui ontem no supermercado comprar cebola, e eu vi aquele tipo mais tradicional, né? Que é uma amarelada. Tem a roxa e tem a branca. Me disseram que essa aqui é mais azeda, que ela é mais difícil de engolir. Ela é mais difícil de descer. Então já que é pra sofrer, vamos pegar a pior mesmo? Eu já comi pimenta. Acho que isso aqui vai ser até tranquilo. Ai, que cheiro, gente. Enfim, eu vou tirar essa primeira casca pra ela ficar apetitosa pra comer. Ó, eu tô só tirando a primeira casca, tá? A primeira e a segunda casca, pra falar a verdade. Ó. Ó quem veio me visitar. Não vou pegar com essa mão, porque é essa mão que eu vou comer. Mas essa aqui, tranquilo. Quer comer cebola também? Vamos ver se ela... Eu não vou deixar ela comer, claro, mas ela cheirar. Gostoso? Hum? Não, não vai nem lamber? Não vai nem lamber? Não quer nem tentar? Não? Hum, não gostou, né? Vai lá, vai. Bom, essa mão tá limpa, tá? Não vai me chamar de porco, não. Então, ó. Tá aqui a cebola, lindinha. É bonita essa cebola branca, né? Mano, tem que comer, então. Ah, pra falar a verdade... Ai, que cheiro horrível. Dá um pouco de medo, mas... Ai, vai lá, vai. Oi. Gente. Ai. Parece que o dedo da gente faz... Pum. Começa a abrir tudo. Vai que você consegue, é? Você vai. Hum. 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 Não vou conseguir comer isso aqui, não. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Gente, eu só pinica por dentro isso aqui. Vai, amor, coragem. Gente, não foi nem, ó, não foi nem um terço ainda. Não tá fácil, não. Tá saindo fácil. Ai, que medo. Ai, que medo. Cebola no... É refresco, tá? Vai comer esse troço aqui que é azedo, 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 pinica. Não dá. Desculpa. Falhei. Mas eu tentei. Pelo menos eu acho que o importante nessa vida é tentar, mesmo que você não consiga. E as pessoas não vão poder me chamar de covarde. Mas, velho, na boa... Depois desse desafio eu não como mais cebola, não. Não como mesmo. Olha, eu não vou taguear ninguém. Desculpa, gente. Você que gostou desse vídeo ou que não gostou, tá desafiado. Sinta-se também a vontade para comer uma cebola inteira e... É isso aí. Se você conseguir, se você não conseguir, posta aqui como vídeo resposta porque eu vou adorar... Eu vou adorar ver você também sofrendo. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Pode vomitar. Tchau.